Daquele jeito, é o Sheik Puta ligado né? Diretamente do Jacintinho É o Black, baby Sempre chama na atenção, porque eu sou o cria do morrão Destino, destino, Maceió, meu carro tá é pesadão Eu não vim pagar de doida, porque eu sei o que tu gosta Atrás do colegio, volta a sua de piroca Dito de bandido, mente de vilão Pura de pássaro, chica, tensa, envolvido na boca Ele é barra louca, só anda de rádio, de peça na mão Porque ele é criado, amor É envolvido Te tirei do placa, porque eu queria ser Pois não vem paga de barreta, que eu sei o que tu gosta Pois não vem paga de barreta, que eu sei o que tu gosta Eu digo que eu te comi no bebê, te comi atrás da escola Eu digo que eu te comi no peco, eu te comi atrás da escola Certo de bandido, mente de vilão Pura de pássaro, chica, tensa, envolvido na boca Ele é barra louca, só anda de rádio, de peça na mão E comi atrás da escola Qual o que ele é criado, amor É envolvido Te tirei do placa porque eu queria ser E comi, 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 comi atrás da escola E comi, comi, comi atrás da escola Riquinho no beat, o mais brabo de si Sempre chama na atenção porque eu sou cria do morrão Destino, destino, maceió, meu carro tá é pesadão Vou não vir pagar de doida porque eu sei o que tu gosta Atrás de um coletinho, vou dar surrata e virou Dito de bandido, mente de vilão Pura de pássaro, chupa, tecido, ouvido na boca Ele é pão, é louca, só anda de rádio De peça na mão porque ele é criado o morrão É envolvido, te tirei do placar porque eu queria Rádio ao bem paga de barreta que eu sei o que tu gosta Eu te convido, bem que eu te convi atrás da escola Eu te convido, bem que eu te convi atrás da escola Reto de bandido, mente de vilão Pura de pássaro, ele chama a atenção Envolvido na boca, ele é pão, é louca Só anda de rádio, de peça na mão Eu te convi atrás da escola Eu te convi atrás da escola Pura de pô, de pô, de pô, de pô, de pô Eu te convi atrás da escola Ele é criado o morrão, é envolvido Te tirei do placar porque eu queria Eu te convido, bem que eu te convi atrás da escola Pura de pô, de pô, de pô, de pô, de pô Eu te convi atrás da escola Riquinho no beat, o mais brabo de ensino Ei, 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 ei Ui, 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 ui Ui, 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 ui